A gente se ama demais Mas quando sai uma discussão Ninguém quer sair perdendo Nós dois temos um jeito Que ninguém entende Mas no final das contas A gente sabe o que sente Eu saio por aí beijando Outras bocas E você pra vingar também faz a mesma coisa Mas quando a gente vai deitar É um no outro que a gente pensa Mas é que eu sou cachorro mesmo A gente larga e volta mesmo Só sei que sem você não vivo Ficar longe é castigo Esse amor é bom, mas acaba comigo Mas é que eu sou cachorro mesmo A gente larga e volta mesmo Só sei que sem você não vivo Ficar longe é castigo Esse amor é bom, mas acaba comigo A gente se ama demais Mas quando sai uma discussão Ninguém quer sair perdendo Nós dois temos um jeito Que ninguém entende Mas no final das contas Mas no final das contas A gente sabe o que sente Eu saio por aí beijando Outras bocas E você pra vingar também faz a mesma coisa Mas quando a gente vai deitar É um no outro que a gente pensa É um no outro que a gente pensa Mas é que eu sou cachorro mesmo A gente larga e volta mesmo Só sei que sem você não vivo Ficar longe é castigo Esse amor é bom, mas acaba comigo Mas é que eu sou cachorro mesmo A gente larga e volta mesmo Só sei que sem você não vivo Ficar longe é castigo Esse amor é bom, mas acaba comigo Mas é que eu sou cachorro mesmo A gente larga e volta mesmo Só sei que sem você não vivo Ficar longe é castigo Esse amor é bom, mas acaba comigo A gente se ama demais É isso aí moçada Sérgio Dornelis No BF Music Sessions É um prazer enorme estar aqui Quero agradecer a galera da BF E vamos de moda? Bebendo pra esquecer ela Vou pegar minha viola aqui Pra ajudar o Jão Vamos lá? Chama Olha a gente brigando de novo Você disse que não vai voltar Mas pra quem já conhece esse jogo E o resultado sem onde vai dar Só nós dois em uma noite qualquer Dividindo a mesma cama Depois de brigar sem intrigas Você vai voltar e falar que me ama Só que não foi assim que aconteceu Eu passo um dia, semanas e até mês Acho que ela se cansou Tá com o outro, eu tô bebendo Tô bebendo pra esquecer ela Coração machucado demais Pra tirar esse amor do meu peito Será que tem jeito? Tô bebendo pra esquecer ela Coração machucado demais Pra tirar esse amor do meu peito Será que tem jeito? Me diz como é que vai E diz como é que vai Ai, ai, ai Olha a gente brigando de novo Você disse que não vai voltar Mas pra quem já conhece esse jogo E o resultado sem onde vai dar Só nós dois em uma noite qualquer Dividindo a mesma cama Depois de brigar sem intrigas Você vai voltar e falar que me ama Só que não foi assim que aconteceu Passou um dia, semanas e até mês Acho que ela se cansou Tá com o outro, eu tô bebendo Tô bebendo pra esquecer ela Coração machucado demais Pra tirar esse amor do meu peito Será que tem jeito? Tô bebendo pra esquecer ela Coração machucado demais Pra tirar esse amor do meu peito Será que tem jeito? Tô bebendo pra esquecer ela Coração machucado demais Pra tirar esse amor do meu peito Será que tem jeito? Me diz como é que vai Ai, ai, me diz como é que faz Amo ela demais Bebendo pra esquecer ela Eita modão, cê tá doido Bom demais Agora essa moda aqui a galera gosta demais que a gente canta Bora lá Tem nada a ver Chama Alguém me disse que você falou Que acha a graça tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Se o telefone não atende mais Se pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha Que chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Por que o tempo todo fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me difama Você diz que não Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Se explodir uma vez O coração sai machucado O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Por que? E vai com calma, coração Se cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Se cuida, coração O amor é lindo e gostoso O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Errado Só quero amor Coração apaixonado O amor é lindo e gostoso Do nosso som Do nosso som aí Beleza? Agora vai o que? Agora é um shotinho bem ajeitado Bora lá então Chama, Gaité Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu sinto de um xodó Que alegre o meu viver Que alegre o meu viver O que falta me faz um xodó O que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Um jeitinho assim Que alegre o meu viver Quem gostou bate palma daí de casa Bom demais Bom demais E agora vamos tocar uma viola agora Tocar uns pagodão de viola Bem ajeitado A galera gosta bastante Quando o Sérgio Dornelis toca Uns pagodão de viola Bem raiz Bora lá Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça no mato Sua lábora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher que namora Eu passo o couro e mando embora Minha viola pagodeira Minha fonte de poesia Rainha das madrugadas Fazem noite de cantoria Ela sempre me acompanha Chega a gemer nos meus braços A viola que eu ponteio Tem as dez cordas de aço Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu de sede lá não cai Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora a viola Eu ando de pé no chão Piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Quem não põe o pé lá em casa E a viola tá te lindo Cantador tá de pé Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora a viola Chora a viola Gente o clima aqui tá gostoso Galera aqui super à vontade Fazendo esse som aqui Tá sendo um prazer enorme Viu? Boiadeira Errante Então essa música que eu vou Interpretar agora É uma música que Mudou a vida do Sérgio Dornelis Que se chama Boiadeira Errante Uma música que eu tive O prazer de apresentar Lá no The Voice Brasil Foi a que me apresentou Pro Brasil inteiro E vamos lá então Boiadeira Errante Pensa na moda boa Vamos lá Eu venho vindo De uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Ó que o berrante Com caprichos é vicente Mostre para esta gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue Companheiro Chame o cachorro O campeiro Que esta reis é perigosa Olhe na janela Eu, 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 eu Que lindas donzelas Eu, 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 eu Gente, o que é que há? Deixa o meu gado passar Vou cumprir com a minha sim Lá na baixada eu quero ouvir a cinema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas Ela é culpada de eu viver nas estradas Ela é culpada de eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai passando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lá se o mestiço salve ele das piranhas Tire o gado da campanha pra viagem continuar Com destino a Goiás, deixei-me nas gerais Com destino a Goiás, deixei-me nas gerais O ego É isso aí moçada, eu quero agradecer o espaço de vocês aqui E bora tocar outra, eu acho que dá tempo ainda de tocar Toca batom de cereja aí, bora lá? Chama meu violonista Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito, mas eu grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Fala meu povo E aí, gostaram do vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar E comentar também E me seguir no Instagram, no Facebook É só arroba sergiodornelis Que já aparece lá Beleza? Grande abraço E valeu!